Estes anos que eu vou aqui na ilha, que já vai para quase 30 anos, se eu estivesse na cidade a esta hora já estava a fazer Tejúo. A esta hora já tinha embarcado. Ou com uma jiposa, ou com uma cirrosa, não sei, mas a esta hora já não estava cá. Aí está o que é, vamos a ver a saída da barra, os molhos, as embarcações. Vá, deixe-lhe de saúde e força na verga! Um abraço a Deus, prazer a Deus. Este senhor teve uma depressão, teve uma ala e aqui comi-lhe aquela cru. Vem para aqui, esteve aqui dois meses, calma absoluta, comia, fazia a sua pesca esportiva, dizia-lhe que foi a melhor terapia que teve qual medicamento de escala de rapuça. Vá, pode encampar a força do vento, estou aqui em cima do molho, em frente das barracas. Eu gostaria de apanhar aqui um chiquinho para mostrar como é que é fazer o meu trabalho. Olha, vamos ver também. Este cheiro, não põe isto na filmagem. Se este filme estás a fazer, consegui-se gravar o cheirinho que andava aqui em casa, consegui-se gravar o cheiro que andava aqui em casa, oi, a malta comprava-te até a câmara. Se um dia, a força das circunstâncias assim obrigarem a tirarem-me daqui, porque sem qualquer motivo, podem dizer, vamos matar o alo já que é uma roupa, vamos destruir-o. Tchau. 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 Tchau.